Retirando a moldura do impossível, do quadro da sua imaginação, Neville Goddard, do livro The Power of Limited Imagination. Nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Sabe como? Apenas inscrevendo-se em nosso canal, assim o YouTube entende que nossa mensagem é relevante e manda ela para mais pessoas. Quando você entra em um estado, se imaginando viver certa emoção, seu eu sou está tendo uma experiência psicológica. Quando você se une por inteiro a esse estado, então se dá a materialização. Se você sempre reage do mesmo jeito a tudo o que lhe acontece, então nenhuma mudança será possível ou permanente em sua vida, porque seu mundo externo sempre vai refletir seu mundo interno. Sempre foi assim. Tem sido assim desde que pisamos nesse mundo de César, no mundo da matéria. A imaginação humana e a imaginação divina são, em princípio, a mesma coisa. A única diferença é que a imaginação humana esbarra em crenças limitantes sobre o que é possível e o que não é, sobre o que é do nosso merecimento e o que não é. Para a imaginação divina não existem essas barreiras. E quanto mais conectamos nossa imaginação humana com a imaginação divina, mais a matéria se ajusta às nossas expectativas. Para tanto, basta saber que Deus imagina através de você, mas se essas imagens não se materializam, é por conta desse filtro imperfeito das suas crenças que foi estabelecido no conceito onde só se aceita a matéria como a única realidade. De novo, para fixar bem essa ideia em sua mente, a imaginação humana e a imaginação divina são, em princípio, a mesma coisa. A única diferença é que a imaginação humana esbarra em crenças limitantes sobre o que é possível e o que não é, sobre o que é do nosso merecimento e o que não é. Para a imaginação divina não existem essas barreiras. E quanto mais conectamos nossa imaginação humana com a imaginação divina, mais a matéria se ajusta às nossas expectativas. Para tanto, basta saber que Deus imagina através de você, mas se essas imagens não se materializam, é por conta desse filtro imperfeito das suas crenças que foi estabelecido no conceito onde só se aceita a matéria como a única realidade. Sua imaginação tem o poder de transformar a água da vida no vinho da eternidade. Isso será feito quando você retirar a moldura do impossível, do quadro da sua imaginação, porque sem essa moldura, sua imaginação ganha poder e então os ditos milagres se tornam mais frequentes em sua vida. Digo ditos milagres, porque a palavra milagre remete a uma coisa normal, que só acontece de vez em quando, que não respeita a ordem das coisas. Mas para a mente desperta, milagre é algo fantástico que acontece a todo momento e respeita sim a ordem, e pode sim ser uma coisa bem normal. Jesus, o Cristo, que é a sua imaginação como indivíduo nesse mundo, é o mediador entre o Pai de toda a vida e o mundo externo, representado aqui pelo homem ou ser humano. Ao imaginar-se saudável, é como se você andasse por cima das águas, negando os sentidos ou como o mundo se apresenta nesse momento. Você diz, eu sou saudável, sentindo a plena realidade disso que afirma, e esse sentimento, essa assunção, traz Deus Pai para a terra, na forma de seu Filho perfeito. De novo, para aqueles que se encontram enfermos, ao imaginar-se saudável, é como se você andasse por cima das águas, negando os sentidos ou como o mundo se apresenta nesse momento. Você diz, eu sou saudável, sentindo a plena realidade disso que afirma, e esse sentimento, essa assunção, traz Deus Pai para a terra, na forma de seu Filho perfeito. Às vezes, só a compreensão dessa verdade pode levar à saúde. Todos os personagens da Bíblia vivem na sua mente. Quando estiver lendo a Bíblia, pare e se pergunte, como minha vida estaria se eu agisse como esse personagem? Ou se fizesse as coisas que ele faz? Ou pensasse do jeito que ele pensa? Se guardasse segredos dos seus planos, como Maria guardou segredos da sua gravidez, será que seu sucesso seria certo? Como Maria teve sucesso em trazer o Salvador para esse mundo? Será que você não deve deixar o velho Moisés para trás para entrar na Terra Prometida, na forma de um novo profeta? Todas as respostas estão na Bíblia quando você sabe identificar a verdadeira mensagem deixada pelos místicos e rejeitar aquelas que foram plantadas por editores carregados de segundas intenções. Quando você sonha, você é José, o sonhador. Quando duvida, você é Tomé, o ressabiado. Quando desperta, é Cristo. E assim por diante. Muitos personagens ou estados psicológicos que vivemos todos nós ao longo de nossas vidas. Em Marcos capítulo 4 encontramos um homem inocente que nu vivia entre os mortos e se machucava andando sobre pedras pontiagudas até que a imaginação desperta passou por ele e ele gritou na direção da imaginação Não me liberte E quando perguntaram seu nome ele respondeu Me chamo Legião porque represento muitos iguais a mim A qualidade dada a esse homem como inocente é para fazer referência ao fato de que não sabia o que estava fazendo Assim como ele muitos não sabem o que estão fazendo por isso foi dado a ele o nome de Legião e ele, assim como muitos mesmo com os pés machucados continua andando pelas mesmas pedras que já lhe cortaram Para alguns é como se eu estivesse tirando o romantismo e o drama dessas histórias Para outros a Bíblia adquire um novo brilho a partir dessas interpretações Espero que você se encontre nessa segunda opção Vivendo entre os mortos ou sonhando o sonho da morte é aceitar o poder fora de si acreditando apenas na realidade da matéria e negando o poder de quem de fato causa materialidade Ou seja, nossa consciência Quando a consciência se volta para dentro o espírito desperta para sua verdadeira realidade Então as correntes que prendiam essa consciência a fatores externos se quebram e caem por terra E aquele homem que estava nu então se veste com o pensamento correto e seus pés não podem mais se ferir porque agora ele caminha com os pés daquele que o enviou De novo para concluirmos Quando a consciência se volta para dentro o espírito desperta para sua verdadeira realidade Então as correntes que prendiam essa consciência a fatores externos se quebram e caem por terra E aquele homem que estava nu então se veste com o pensamento correto E seus pés não podem mais se ferir Porque agora ele caminha com os pés daquele que o enviou Vídeo patrocinado por Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos Saiba mais na descrição desse vídeo Vocução Anderson Montreanjo A CIDADE NO BRASIL E aí